Simplício. Boa noite, Eli. O palco, o maestro Posidônio Queiroz, aqui no Palácio da Música, no centro de Teresina, já está todo decorado, com motivos carnavalescos, e os portões vão ser abertos dentro de cinco minutos para que o público possa assistir ao vivo as apresentações das dez classificadas, que, como você já falou, vão gravar um CD, vai ser gravado um CD com essas apresentações para que essas músicas possam ser distribuídas, não é isso, Luciana Nunes? Isso, a gente está gravando um CD hoje ao vivo dessas músicas, para que Teresina inteiro, Piauí inteiro, o mundo inteiro conheça essas composições desse festival que veio resgatar essas músicas carnavalesas. Tinha muita gente com música guardada no baú, enfim. A ideia desse festival é que é realmente... Eu acho que hoje, essa final com apresentação e premiação das três melhores, não é nem o mais importante de tudo. O mais importante foi a ideia e os artistas, os compositores, que abraçaram esse festival e que participaram, se inscreveram. E eu acho que esse é o grande prêmio para a gente aqui de Teresina, é curtir essas músicas, as nossas músicas, os nossos compositores, e esse CD logo, logo está saindo, antes do carnaval, para a gente curtir todas as músicas, as dez músicas classificadas nesse festival. O interesse surpreendeu, né? Porque foi pouco tempo aberto para as inscrições. Muito, pois é, a gente sentiu uma adesão muito grande a essa ideia, que foi... nós tivemos 39 inscrições, dentre essas 39 selecionamos o corpo de jurado, selecionou as dez, e essas dez vão ser apresentadas hoje ao vivo, para um público que está esperando já para entrar aqui, para curtir essas músicas, e as dez músicas vão estar no CD logo, logo, todo mundo vai saber quais são. Ok, muito obrigado então, Luciana Nunes. E no palco, o maestro Pocitônio Queiroz, está ali a banda e a intérprete Cristiane Campello, que vai apresentar agora uma das candidatas, que exatamente, não quero nem saber, composição de Hélio Teixeira. Só quero saber de alegria, hoje é dia de influência, Obrigada Simplício, obrigada aí a Luciana pela gentileza de atender o nosso convite. Você ouve aí, ouviu um pouquinho de uma das marchinhas já em primeira mão, e que vai ser gravada em CD, ficando aí eternizada para a posteridade. Que bom, obrigada. Obrigada.